Dia 31 de janeiro é dia do São Francisco Saverio Maria Bianchi. Francisco Saverio Maria Bianchi nasceu no dia 2 de dezembro de 1743 na cidade de Arpino, na França, e viveu quase toda a sua vida em Nápoles, na Itália. Era filho de Carlo Bianchi e Faustina Morelli. Sua família era muito cristã e caridosa. Francisco viveu sua infância num ambiente familiar, de doação ao próximo e que o influenciou durante toda a sua existência religiosa. Aos 12 anos entrou para o Colégio dos Santos Carlos e Felipe, da Ordem dos Barnabitas, E em 1762, para o seminário onde jurou fidelidade a Cristo e fez seus votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência. Completou os estudos de direito, ciência, filosofia e teologia em Nápoles e Roma. Foi ordenado sacerdote aos 25 de janeiro de 1767. Tendo em vista sua alta cultura, seus superiores o enviavam de volta para lecionar no Colégio de Belas Artes e Letras de Arpino, E dois anos depois, ao Colégio São Carlos, em Nápoles, para ensinar filosofia e matemática. Em 1778, foi chamado para ensinar na Universidade de Nápoles. No ano seguinte, recebe o título de sócio nacional da Real Academia de Ciências e Letras. A intensa atividade no campo da cultura não o impediu, todavia, de viver plenamente a vida de religioso, desempenhando importantes cargos na congregação e continuando a exercer seu ministério sacerdotal. Com o transcorrer dos anos, Padre Bianchi deixou gradativamente de praticar o ensino e viveu mais o sacerdócio contemplativo e penitente na mortificação dos sentidos. Ao seu redor, se formou uma próspera família espiritual. A fama de sua virtuosidade e santidade cresceu na mesma proporção em que suportou heroicamente uma doença incurável, que o imobilizou numa cadeira por 13 anos, os últimos de sua vida. Mesmo assim, não deixou de celebrar a Santa Missa, de acolher e aconselhar a todos os que o procuravam, distribuindo palavras de coragem e conforto. Consumido pela doença, morreu em 31 de janeiro de 1815, envolto pela paz e suprema alegria espiritual. Francisco Bianchi viveu durante o período conturbado e histórico das sucessivas conquistas e batalhas empreendidas pelo imperador Napoleão Bonaparte. Assistiu à destruição de todas as bases políticas da Europa. Sobretudo, viu o clima antirreligioso ser instalado e que se materializou contra o clero com leis de confisco, incêndios e expulsões de congregações inteiras dos domínios napoleônicos. Mas, padre Francisco Bianchi se manteve apaixonadamente sacerdote de Cristo. Lutou contra a miséria, a desnutrição, as epidemias, as doenças e, por fim, contra a baixa estima dos habitantes tão abandonados politicamente. O seu funeral foi um dos mais comoventes, onde estiveram reunidas personalidades ilustres das áreas das artes, da ciência, da igreja e a imensa população, para as últimas homenagens Aquele que chamaram de apóstolo de Nápoles e de santo Em 1951, foi canonizado pelo Papa Pio XII em Roma E as relíquias mortais de São Francisco Saverio Maria Bianchi foram sepultadas na capela da igreja de Santa Maria de Caravaggio, em Nápoles, na Itália Para sua homenagem e culto, foi escolhido o dia 31 de janeiro São Francisco Saverio Maria Bianchi Rogai por nós! E antes que possamos finalizar o vídeo de hoje, se você ainda não for inscrito no nosso canal, este é o momento de você se inscrever e ativar também o sino de notificações Porque assim, dessa forma, você ficará por dentro de todas as nossas histórias, reflexões e orações E se gostou do vídeo, deixe aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo com as suas pessoas queridas Por hoje é só, irmãos e irmãs Fiquem com Deus e até a próxima!